Olá, meus amores! Hoje eu vou fazer dois chás diferentes para você tomar no seu dia a dia, para aumentar a imunidade e combater infecções e inflamações do corpo. Se você está com o corpo inflamado, se você está com pneumonia, se você está com bronquite, com asma, com tosse, resfriado, dores de garganta, se você tem cistos no corpo, são excelentes ervas que agem como antibióticos naturais. Eu vou falar para você quais são os benefícios de cada uma e quem pode e quem não pode tomar e como tomar na medida certa no seu dia a dia. São excelentes ervas, acaba com ferido seu corpo, é excelente cicatrizante natural, vale a pena tomar essas ervas. Eu vou falar hoje da trançagem e da erva de passarinho. Vou ensinar a fazer os dois chás, são diferentes, não são juntos, tá bom? E vou te falar quem pode e quem não pode tomar uma delas, ok? Bom, vamos começar então com a erva de passarinho. A erva de passarinho, ela limpa os pulmões. Se você tiver qualquer tipo de enfermidade nos pulmões, você pode tomar a erva de passarinho e ter um santo remédio, é só saber tomar na medida certa. Você coloca no seu fogão um litro de água para ferver. Um litro de água. Deixe ferver. Está fervendo. Assim que ferver, você pode colocar duas colheres de sopa de erva de passarinho. Misture e deixe ferver por cinco minutinhos. Depois de cinco minutinhos, você vai apagar o fogo e deixar esfriar, ok? Após ferver os cinco minutos, apaga o fogo do seu fogão e deixe esfriar. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouco, você já pode coar a primeira dose. Divide essa porção em duas doses. Vai dar menos de um litro porque você ferveu durante cinco minutos, então a água seca um pouco. Então, você vai dividir em duas doses. Você vai tomar a erva de passarinho de doze em doze horas. Entendeu? Você escolhe um horário certinho no dia para ser de doze em doze horas. Se for oito horas da manhã, você vai tomar outra dose às vinte horas. Se for seis horas da manhã, às dezoito horas, às seis horas da tarde. Ok? Sempre no horário certinho, do jeito de todos os dias. E toma durante sete dias seguidos. Depois de sete dias, você vai tomar apenas uma dose ao dia. Mais sete dias. Mais uma dose ao dia. Entendeu? Dos primeiros sete dias, de doze em doze horas. Divide a porção em duas doses. Toma de doze em doze horas. No oitavo dia, você, em vez de tomar duas doses de doze horas, vai tomar uma dose. Que vai ser de vinte e quatro, vinte e quatro horas. Sempre mantém o horário certinho. Bom, quem não pode tomar a erva de passarinho? Mulheres grávidas e mulheres que estão aumentando o neném até seis meses. Depois que a criança estiver com seis meses, a mamãe já pode tomar. Agora, vou te ensinar o próximo chá, que é o chá de trançagem. Só vou agora tirar esse chá daqui, guardar, vou tomar depois e vou lavar a chaleira e vou voltar para fazer o chá de trançagem com você. Daqui a pouquinho eu volto. A trançagem, ela é ótima para limpar os pulmões. Ela é ótima para acabar com varizes, com cistos, com hemorroidas. Pessoas que estão sofrendo com várias coisas no corpo, caroços. Ela faz desaparecer. É um excelente antibiótico natural. É um excelente, para mim, um dos mais fortes. A minha mãe falava que ela tem muita energia, porque ela suma a energia da terra. Você vê essas sementinhas, essas folhas. Você pode fazer o chá tanto com as folhas como com as sementinhas. Se você não tem em casa, faça como eu. Compre em loja de produtos naturais, que vem para a gente. Vem com tudo inteiro. Vem tudo moído ali, triturado. Você encontra sementinhas, você encontra folhas, você encontra os galinhos dela. Tudo triturado. Então, vale a pena você tomar o chá de trançagem. Além de tudo isso, ela aumenta a sua imunidade. Fortalece o sistema imunológico. É excelente, para combater cistos também. Mulheres que têm problemas no ovário, é um excelente remédio para você. Para fazer o chá de trançagem, você vai colocar também um litro de água para ferver. Deixe ferver primeiro. Esse está fervendo. Assim que ferver, desligue um pouquinho o fogo do seu fogão ou a chaleira. Porque se colocar a água para ela fervendo, usa por lá. A gente está com uma vasilha bem grande. No caso aqui, quem estiver com a chaleira elétrica, desliga um pouquinho para colocar a água, ok? Duas colheres bem cheias de trançagem. Misture. Aí, coloca para ferver de novo por cinco minutinhos. Aqui, cinco minutinhos, eu volto. Ferveu cinco minutos. Ataca o fogo do seu fogão. Coloque a sua chaleira. Dá mais uma misturadinha. Tampe e deixe esfriar. Assim que esfriar, eu volto com você. Assim que o chá da trançagem esfriar um pouquinho, você já pode coar. Então, vem para fazer a mesma coisa. Vai dividir as duas doses no dia. Porque você vai tomar de doze em doze horas. Então, você vai dividir. A trançagem também vai ficar. E cerca de oitocentos eméreos, porque também ferveu durante cinco minutinhos. Então, depois de cinco minutinhos, já tem mais um litro. Então, você vai dividir essa dose. A quantidade que deu, você vai dividir em duas doses. E vai tomar de doze em doze horas. Agora, só tem uma coisa. Quem tem um coração acelerado, batimentos cardíacos acelerados, arritmia, não pode tomar o chá de trançagem. Porque ela é muito forte, ela é muito energética. Ela é como o guaraná. Ginseng, o gengibre, são prontas que quem tem arritmia não pode tomar. Quem tem arritmia já sabe, não pode tomar guaraná, não pode tomar ginseng, não pode tomar gengibre. E são estimulantes. Elas estimulam o corpo, aceleram os batimentos cardíacos, aceleram o intestino, o metabolismo todo do seu corpo. Então, quem tem arritmia cardíaca não pode tomar trançagem. E também quem está grávida, quem está grávida não deve tomar, a não ser a erva doce e o capim santo. Fora disso, quem não está grávida e não tem arritmia, pode tomar tanto a trançagem como a erva de passarinho. Eu quis fazer esse vídeo com as duas ervas, os dois chás diferentes, porque quem não pode tomar a trançagem porque tem arritmia, pode tomar a erva de passarinho. Ou você toma uma trançagem ou toma uma erva de passarinho. Agora, você que não tem arritmia, não está grávida e pode tomar as duas, então toma sete dias, um e sete dias a outra. São excelentes ervas e vai trazer vários benefícios para o seu corpo, além de aumentar a sua imunidade. Ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje para você. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.